Eta Muli O que é isso? 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 Amém. 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 Gracias Maestras de Montañez, un placer, una bendición para nosotros. E espero que tenha muitos mais, porque para nós é uma bendição contar com vocês, verdade? Uma bendição, uma grande emoção para todos nós. Bom, antes de ir à nossa peça final com todos os chicos e chicas, com todo o programa cura, quero fazer um reconhecimento para as pessoas que nos ajudaram.